O que você trouxe aqui hoje na sede da CNM? Toda vez que a gente vem a Brasília, eu sempre tenho o prazer de vir na sede da CNM. Sempre buscamos informações e sempre nos manter atualizados aos programas, trazendo amigos e colegas também para conhecer e estar se familiarizando com a CNM aqui em Brasil, que é a nossa casa. E como é que o senhor sai daqui, volta para o seu município e se prepara para encerrar esse ano de mandato? Estou iniciando hoje a visita aqui. A gente sai daqui, acredito, primeiro aqui da CNM, buscando informações e depois junto à Assembleia e outros órgãos necessários para que a gente possa estar acompanhando e acompanhando as possíveis mudanças e buscando as demandas que o nosso município sempre tem e sempre terá e é o nosso dever e a nossa obrigação de fazer isso, buscar e levar sempre mais para o nosso município de Santo Antônio do Palmo, Rio Grande do Sul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho